E aí família, tudo verde com vocês? Achou que não teria vídeo hoje? Tô aqui porque tem informação do Palmeiras e eu preciso trazer aqui pra vocês. Eu só queria pedir o seu apoio nesse vídeo deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, todas as etapas são importantes aqui pro vídeo ser recomendado, você ajuda o canal e não custa nadinha aí pra você. Belezinha, gente? Bom, entraremos agora, né, em semanas decisivas, eu acho que é o mês mais decisivo pro Palmeiras, eu acho que esse mês vai mostrar o que vai ser a temporada do Palmeiras aí até o final desse ano, né? Nós temos a disputa da Libertadores, o Palmeiras ainda se mantém vivo no Campeonato Brasileiro, então vai ser um mês de, como eu falei, de semifinais, de derby também, a gente tem o derby aí, a gente já volta pegando o Flamengo, então o Palmeiras tem bastante pedreiras aí pela frente, né? Só pra, antes de continuar as informações, eu postei um vídeo hoje de manhã e logo depois eu privei, aí vocês ficaram perguntando, Cássia, o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês devem ter visto em grupo de WhatsApp e tal, que tava rolando a informação aí do Hulk, tinha dado uma declaração, e eu peguei e gravei falando sobre isso, né? e tal, deixando a minha opinião, eu já tava perto da vida, né? E deixei a opinião. Assim que eu postei, coisa de 3 minutinhos, 4 minutinhos depois, essa informação foi desmentida, inclusive o Fabinho, da que é a Palmeira, me chamou e falou, Cássia, a informação foi desmentida, tá? Então eu queria agradecer, inclusive, ao Fabinho também. E aí, na hora, eu já privei o vídeo e excluí, porque é importante trazer a verdade pra vocês, e se não era a verdade, eu não tinha porquê deixar o vídeo lá. Então eu já excluí o vídeo, vida que segue, e eu queria fazer essa retratação aqui com vocês, belezinha? É, gente, como eu falei, tem excelente notícia aqui, mas eu queria trazer uma novidade imperdível pra vocês, gente. Ó, o meu amigo Nathanael é especialista em vendas online, e, gente, ele falou comigo que vai liberar 300 vagas para ajudar meus inscritos a terem uma renda extra, gente. Isso mesmo, sabe como? Usando somente o celular. Ele mudou de vida utilizando apenas um celular conectado à internet, e está disponibilizando somente essas vagas para te mostrar o passo a passo de como você também, gente, pode lucrar com o seu celular, tá bom? E essas 300 vagas que eu citei, são para uma consultoria gratuita lá no WhatsApp, tá? Pra ele aí te explicar como é simples começar nesse novo mercado, e como você pode fazer uma renda extra, gente, de 2 mil a 10 mil reais por mês. Isso mesmo, gente. Mas, ó, é somente para os 300 primeiros que chamarem ele lá no WhatsApp, tá? Pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, fixado no comentário também. Lembrando que você tem que salvar o contato dele para a sua vaga estar valendo, belezinha? Então, eu super recomendo a gente do bem, gente como a gente, e corre lá e fale com o Nathanael. Belezinha? Então, vamos lá para as informações, né, que vocês estão querendo saber aí. Já a excelente notícia fica para o final. Vamos falar sobre o xilique que o senhor Neto deu hoje. Eu trago muito pouco conteúdo relacionado ao Neto aqui. Acho que o último conteúdo que eu trouxe aqui para o canal falando do Neto foi algo que ele falou, que eu até falei que eu concordava com ele, nem lembro o que foi mais, mas acho que, assim, foi a única vez na vida que eu concordei com ele. Agora, ele já falou merda de novo. Porque, assim, às vezes não dá para levar tanto em consideração as coisas que o Neto fala. Mas, ele apostou aí com o Veloso que o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro na frente do Palmeiras. Eu também queria, se alguém quiser apostar comigo aí, acho que eu estou apostando também. Tudo bem que eles estão empolgados porque fizeram algumas contratações, né, mesmo devendo até as cuecas, né, mas eu acho que não é para tanto. Lógico que o Corinthians está se reforçando, a gente até questionou isso aqui em alguns vídeos, né, falando que o Palmeiras precisava se mexer no mercado também, mas não é para tanto. Não vem me dizer que é por conta disso que o Corinthians vai passar na frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É lógico que eu sei que é um campeonato de mata-mata, que tudo, desculpa, de pontos corridos, que tudo pode acontecer, é um campeonato longo, mas eu não vejo assim, né, o Corinthians passando à frente do Palmeiras. Palmeiras, enfim, né, eu quero aguardar para ver, eu acho que foi mais uma das baboseiras aí que o Neto falou, provavelmente o Veloso vai ganhar essa aposta, né, gente. Outro assunto que eu queria trazer aqui para o canal, e já, inclusive, falando aí, né, que acabei de citar aqui o Corinthians devendo, enfim, o Palmeiras fechou o mês de junho com um déficit de 7 milhões. Só que, mesmo com esse déficit de 7 milhões, o Palmeiras continua com as contas no azul, né, o Palmeiras depende, provavelmente, de terminar muito bem no Campeonato Brasileiro para ter uma premiação boa, se a gente conseguir a Libertadores, é mais uma premiação muito boa, ou pelo menos chegar na final, né, então acho que o Palmeiras está contando com essas receitas. Mas, mesmo assim, nesse momento, o Palmeiras continua no azul, tá? Ah, vamos comemorar o que nos resta, gente. Não vem contratação... Eu não gosto de ficar comemorando muito finanças, não, porque eu acho que um time forte se faz com alguns esforços também. Mas, comparado a tantos anos difíceis que passamos no vermelho, e a gente via o Palmeiras contratando só perebas, com medo, né, do clube fechar as portas, inclusive, então, assim, a gente sofreu muito há anos atrás, então, hoje, é bom saber que o Palmeiras, né, tem um equilíbrio financeiro, apesar de eu não concordar em algumas coisas desse equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio financeiro não inclui ter pago tanto salário ao Lucas Lima para ele ter ficado encostado aqui no Palmeiras, entre outras coisas que a gente pode citar. Mas, enfim, né, eu queria trazer essa informação aqui para vocês, vamos ver como vai ser no final do ano. Por enquanto, o Palmeiras continua no azul. Excelente notícia é sobre quem, gente? A excelente notícia é sobre a possível estreia do Jorge. E sabe contra quem o Jorge pode jogar? Contra o Flamengo, né, o seu ex-clube. É, o clube que, se eu não me engano, ele foi revelado, alguma coisa assim, em 2015, ou jogou muito lá, enfim. E pode acontecer a lei do ex, né, porque eu trouxe a semana passada aqui, o Jorge estava passando por essa transição, já estava treinando ali em campo. E agora ele já provavelmente vai estar à disposição do Abel contra o Flamengo. Eu acredito que pode ser titular, tá? Tem o Piqueires aí na jogada, né, brigando pela mesma posição que o Jorge. Se o Jorge voltar a jogar com a mesma qualidade quando ele parou de jogar, eu acho que é um jogador que só tem a agregar ao Palmeiras, né? E o Piqueires, um ótimo, a gente já viu, pra mim, nos poucos jogos que eu vi do Piqueires, até servem pra ser o titular, mas também servem, também, caso o Jorge ganhar a titularidade, pra ser o reserva, né, o primeiro reserva ali do Jorge, né, o Piqueires ser reserva do Jorge. Mas, eu queria trazer essa informação aqui pra vocês, porque, como eu falei, né, pode acontecer a lei do ex se ele voltar, se ele jogar contra o Flamengo e, quem sabe, fazer um golzinho. Então, vamos aguardar. A notícia é boa, porque a torcida estava sempre perguntando quando o Jorge estreia. Cássia, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com o Jorge, que foi contratado, e o Abel não bota ele pra jogar, é porque ele veio machucado, né, e tava se recuperando, mas agora vai estar à disposição do Abel. Uma excelente notícia aí pra gente, né? Porque notícia ruim chega. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu ainda volto. Se não, a gente volta amanhã com mais informações. Tamo junto. Muito obrigada. Deixe seu comentário aqui embaixo. Até mais. E avante. Paleta.